Ele fica aí novinha, pede a timidez, oi cê tá com o W de cheguina, tá? Tipo buzina Tipo buzina Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Sex, 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 na frente do Megatron Sex, 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 na frente do Megatron Caralho Vai, vai, levanta a mão Vai Megatron chegou, estralando, tá quebrado Megatron chegou, estralando, tá quebrado Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Sex, 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 na frente do Megatron Sex, 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 na frente do Megatron Sex, 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 na frente do Megatron Caralho Vai, vai, levanta a mão Vai Megatron chegou, estralando, tá quebrado Megatron chegou, estralando, tá quebrado Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Vai, vai, levanta a mão e ela vai dançar pelada Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Levante o copo pro alto, na outra levanta a mão Sex, 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 na frente do Megatron Sex, 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 na frente do Megatron Amor Yaaase은eguina Fala com o trem, fala Eu tô ficando impressionada com o que falsa mena se apeca Eu tô ficando impressionado com o que falsa mena se apeca Ela tiro pra na chac, pra botar na boca To cutu cutu To cutu Eu Gaine... ...caralho Ela tiro pra na chac, pra botar na boca To cutu Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa xota gostosa e dá logo um colante É pau na tcheca, tcheca no pau, é pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no pau, é pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no pau, é pau na tcheca, tcheca no pau Mandel mandel Eu to ficando impressionado com o que fala essa mina sapeca Eu to ficando impressionado com o que fala essa mina sapeca Ela tira o palo cheque pra botar na boca Ela tira o palo cheque pra botar na boca Ela tira o palo cheque pra botar na boca Ai lien cin Wet nara Ai B zo g É een piace Eee leed Dσ Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa shot tá gostosa e dá logo um colante É pau na tcheca e tcheca no pau Uma mistura que é normal É pau na tcheca e tcheca no pau É pau na tcheca, tô irmando é o vivo hein É o vivo hein tá Tcha filipe né? Fazendo barulho da galera É o D3 mas E aí Daniel original Tá tipo Ana Maria Braga cachorro Eu sou mais vocês Pesar Pesar Fula da Scank vem pro Balinha e procura Vou tá aqui no 12 do Cigacim De boné pra trás De groc nasce dura De balne pra trás, de groque na cintura De balne pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha pica dura Ela vem roçando na minha pica dura A novinha é quebradeira na minha pica, ela dá sabote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira A chama aquela moreninha e ela tá gostosa É o sarra, roça, roça, roça Nada de sarra, nas feias, onde eu vou sarra mais gostosa É o sarra, roça, roça, roça É o sarra, roça, roça, roça Fazendo o barulho da menina É o D-Max, o moleque é pra bobeia Só tá com a velha, é o melhor em praia Falei, bota o capacete, bota o capacete, bota o capacete Profuma da escanha que vem pro bala e me procura Vou tá aqui no doze, do siga assim De balne pra trás, de groque na cintura De balne pra trás, de groque na cintura De balne pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadora Ela vem roçando na minha picadora A novinha é quebradeira na minha pica Ela dá sabote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira A chama aqui na moreninha E ela tá gostosa É o Sarra Rosa 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 Nada de sarra nas feias Hoje eu vou sarra mais gostosa É o Sarra Rosa Rosa DJ Max Dança o seu cadão bolado Dando pressão na xereca delas, tá ligado? Aê, Max, Max Papo reto pra não falar que dentro da nova visão O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único Dá um presente pro ritmo dos frutos Pro THD trono, mulher, vai, vai Aê, você tá de presente 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 Joga essa bunda, mexe essa bunda Vai vagabundo, taga essa porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela vem você para mais direção Cheio de fogo, quem quer não bater? Vai, vai, vê o mano mais bolado Jai maluco e praim, não vou ser caralho Meu maluco e praim, não vou ser caralho Jai maluco e praim, não vou ser caralho Mulher que é bravo mesmo, hein Já falei mais uma vez Eu vou falar de novo, hein Aulas, aulas, aulas Aê, Max, Max Aê, papo reto pra não falar que depois Joga essa bunda, mexe essa bunda, vai vagabunda, taca essa porra, tacando a pica na pegador Pica em cima da pica torcida com foda, tacando a pica na pegador, pica em cima da pica torcida com foda Ela vem por cima da minha direção, cheio de fogo, querendo meter vai vai, vem, manda o maxi bolado, já falou que pega você caralho Vem, manda o maxi bolado, já falou que pega você caralho Teriri, minha pica da doida vai te comer, vai Teriri, minha pica da doida vai te comer, caralho Teriri, minha pica da doida vai te comer Nem o seu conheço Do� movimento a buceia-tadela Vai no chão Do� movimento a buceia-tadela Vai no chão Olha o som do paredão Vem na pena, vem na pena, vem na pena Vem na pena, vem na pena, vez na pena Vem na pena, vem na pena, posição Bate na pena, vem na pena, vem na pena, posição Bate com a bunda no chão, arrasta a gatinha que é no palidão Só pra começar, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver a jerequinha da novinha descer Eu quero ver, eu quero ver, quero ver, quero ver, então Desce, desce, desce piranha, desce, desce, desce novinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha E aí, estrela original, tá tipo Ana Maria Braga, cachorro? Eu sou mais você, pesado Viver a cena, deixa eu conhecer No movimento a bucetadela, vai no chão No movimento a bucetadela, vai no chão Ó o som do paredão, ó o som do paredão Vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, vem na posição Bate com a bunda é no chão, arrasta a gatinha que é no palidão Só pra começar, só pra aquecer, eu quero ver, eu quero ver a jerequinha da novinha descer Eu quero ver, eu quero ver, quero ver, quero ver, então Desce, desce, desce piranha, desce, desce, desce novinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Vai rolando aqui no chão, a porra da bucetinha Viver a foda, vissão como esse Vé, o velho original, tá tipo Ana Maria Braga, cachorro Eu sou mais você, pesado Hoje vai ter Megatron, hoje vai ter Megatron Vou passando, vou sarrando a puta Veste rabetão, vou passando e vou sarrando a puta Curte rabetão, vou passando e vou sarrando a puta Curte rabetão, tô na frente no Megatron E o sarrando do rabetão Tô na frente no Megatron E o sarrando do rabetão Vai cachurra, não para não Vai sapata, não para não Tô na frente no Megatron E o sarrando, seu rabetão Viver a foda, bota o multa, o comentário Geral divulgando já tudo na rede Bota o multa, o comentário O pulmão no Instagram, não atinge no Face É o baile do Caio Mix O que era bailão do nada virou rape É o DJ Caio Mix O que era bailão do nada virou rape O baile do Caio Mix 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 Curte Robitão, tô na frente no Megatron E o sarrando do Robitão Tô na frente no Megatron E o sarrando do Robitão Vai cachurra, não para não Vai sapata, não para não Tô na frente no Megatron E o sarrando, seu Robitão Gabo, outro mundo, comentário Geral divulgando já tudo na rede Bota o mundo, comentário Pô, mão no Instagram, não atinge no Face É o baile do Caio Mix Que era bailão do Nadal, virou rape É o DJ Caio Mix Que era bailão do Nadal, virou rape Vai linda o Caio Mix Vai linda o Caio Mix Maloqueiro vira shake Vai luz e o Caio Mix Que os maloca vira shake Vota, o dozinho do Siga Vota, o dozinho do Siga Vota, o dozinho do Siga É a chuma do Duglin Vota, o dozinho do Siga Vota, o dozinho do Siga Vota, o dozinho do Siga É a chuma do Duglin Quem tá no toque é ele, mano É o DJ DJ que tá aí Automaticamente ela desce a bunda Tocou no Megatron É a voz da favela Tocou no Megatron É a voz da favela Vai tapeando, colocando Socando na tcheca Vai tapeando É o bailão, tá rolando O bailão tá rolando Aqui dentro da favela O Megatron tocando Putaria pra elas Vai tapeando, colocando Socando na tcheca Vai tapeando, colocando Socando na tcheca Vai balançar na xereca Colocando ela na garreta Vai balançar na xereca Colocando ela na garreta Vai tapeando, colocando Socando na tcheca Vai tapeando, colocando Socando na tcheca Com a esquerda eu dou, pera aí, tipo na pegadinha do robô mano, fica vendo, vai controlando aí Com a esquerda eu dou tapa no vento, com a direita eu dou tapa na bunda Com a esquerda eu dou tapa no vento, com a direita eu dou tapa na bunda Dou tapa na bunda, dou tapa na filha da puta O pique é esse, normanda pra filha da puta O pique é esse, cheque não manda pra maluca O pique é esse, normanda pra filha da puta O pique é esse, cheque não manda pra maluca Aí, esse aqui é o robô, esse aqui é o robô do Bega, da 17 E quem tá no toque é ele mano, é o de cheque Aí, automaticamente ela é essa bunda Tocou no Megatron, é a voz da favela Tocou no Megatron, é a voz da favela Vai tapiando, colocando, socando na tcheca Vai tapiando, é o bailão tá rolando O bailão tá rolando, aqui dentro da favela O Megatron tocando, puta ia pra elas Vai tapiando, colocando, socando na tcheca Vai tapiando, colocando, socando na tcheca Vai tapiando, colocando, socando na tcheca Com a esquerda eu dou Pera aí, ó Tipo na pegadinha do robô mano, ó Fica vendo, vai controlando aí, ó Com a esquerda eu dou tapa no vento Com a direita eu dou tapa na bunda Com a esquerda eu dou tapa no vento Com a direita eu dou tapa na bunda Dou tapa na bunda Dou tapa na filha da puta Ó, o pink é esse, nós manda pra filha da puta O pink é esse, Jake não manda pra maluca O pink é esse, nós manda pra filha da puta O pink é esse, Jake não manda pra maluca Aí, esse aqui é o robô Esse aqui é o robô do Bega, da 17 E quem tá no toque é ele, mano É o de Jake Aí, automaticamente ela desce a bunda E aí, estrela original Tá tipo Ana Maria Braga, cachorro? Eu sou mais você, hein Pesado Só botada não importa onde que tá esnavão Só botada não importa onde que tá esnavão Se trobei no Elipa, é claro que vai Toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pica Se trobei na ruinha, é claro que vai Toma pica Se trobei nas casinhas, é claro que vai Toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro, eu tiro E boto de novo Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro, eu tiro E boto de novo Tá caraca nela, bota, bota, bota nela Tira, tira tudo da sua sombra da cadela Tá caraca nela, bota, bota, bota nela Tira, tira tudo da sua sombra da cadela Pega a canela, bota nela, tira dela, taca tudo nessa mina que a cadela vai moleque, taca a canela Bora bota nela, tira, tira tudo, ela se ajuda na cadela DJ Stella, DJ Stella, DJ Stella, DJ Stella, bota pra ela Só botada não importa onde que tá, as navias Só botada não importa onde que tá, as navias Se trobei no Elipa, é claro que vai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pai, toma pica Se trobei na ruinha, é claro que vai, toma pica Se trobei nas casinha, é claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai, claro que vai, toma pica Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro de um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro, eu tiro e boto de novo Eu tiro, eu bota, eu bota, eu tiro, um fuki, 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 f Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Esse é o original, pô Já falei que ele narra putaria É o original da putaria Vai ser da no doze docinga como Maria Paredão Negó tá vendo o Paredão Que quer, hein, piano bundão Eu tive que mandar pra ela, Felipe Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Fala na face da Megatron e vem jogando o bumbão Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então vai com a bunda no chão Vai Maria Paredão, então vai, vai, vai Pega a visão que o Dani vai falar pra tu, bem Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão, pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão, pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão, pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão, pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão, pirou Pega pra ver, o pau vai entrar, sair Bota na xereca, também te faz eu sorrir Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Ha, 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 u, ha, 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 u Elas vem jogando a chota que nós taca o peru Ha, 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 u, ha, 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 u Elas vem de venda chata que nós taca o peru Segue o seu avançado, segue o seu avançado Do burro na bunda dela e ela gritando pra caralho Segue o seu avançado, segue o seu avançado Piranha safadona pede pra ficar de pato Segue o seu avançado, segue o seu avançado Do burro na bunda dela e ela gritando pra caralho Segue o seu avançado, segue o seu avançado Pira a safadora, pede pra vim, pode pôr Fode pra caralho, essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no body flunk, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que bobatão, bobatão, grandão Ai bobatão, meu Deus, bobatão, grandão Que bobatão, bobatão, grandão Sei que a paixota tá sensacional Sei que a paixota tá fenomenal Vou te fazer um pedido, vou te fazer um pedido Vou te fazer um pedido, malvinha Dá um pulinho no pau, dá um pulinho no pau Dá um pulinho no pau, tá sensacional Dá um pulinho no pau, dá um pulinho no pau Dá um pulinho no pau, tá sensacional Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não gosta Henrique da Colo, Henrique da Colo Só esperando o momento O momento de botar, 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 socar É sua pra barulhar O momento de botar, 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 socar O momento de botar, 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 socar Agressividade com essas putinha Porque eu sei que elas gostam Vem que Henrique da Colo Só tapar na boca Toma surra de piróquia Só tapar na boca Só tapar na boca Só tapar na boca Você que você gosta Hoje vai até de manhã Ô baile aqui do doze Hoje vai até de manhã Ô baile aqui do doze 10 horas da manhã E as cretina tá vindo com, Rafa As cretina vem na pose Vai, cabralho As cretina vem na pose As cretina vem na pose Vai, cabralho As cretina vem na pose Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não gosta O Henrique tá como? Só esperando o momento O momento de botar, 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 socar O momento de botar, 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 socar O momento de botar, 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 socar Vai, sua pra barulhar O momento de botar, 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 socar O momento de botar, 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 socar O momento de botar, 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 socar Agressividade com essas putinhas Porque eu sei que elas gostam Vem que Henrique tá como? Só tapa na obra Só tapa na boca Só tapa na borda Só tapa na bunda Só, só tapa na bunda Toma surra de piró ہ Só tapa na bunda Só, só tapa na bunda Só, só tapa na bunda Pois é que você gosta Só, só tapa na bunda Só, só tapar na boda, só, só tapar na boda Você que você gosta Hoje vai até de manhã, ô baile aqui do doze Hoje vai até de manhã, ô baile aqui do doze Dez horas da manhã e as cretina tá vindo com Rafa As cretina vem na pose, a pose vai caralho As cretina vem na pose, a pose vai caralho As cretina vem na pose, a pose vai caralho Oi, eu sou o Pabllo, meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha E meu nome é Austin E eu sou o P7 É a estrela original, tá tipo Ana Maria Brana, tá cheio Esse pique, esse pique é pesada Então vai com a banda em cima, arrasta a tchaca no chão Então vai com a banda em cima, arrasta a tchaca no chão Arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de pato botando nela Na tchereca dela, tchereca dela Bota, 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 bota Ei, tchereca dê Tchereca dê Tchereca dê Tchereca dê Tchereca dê Essa originalidade da putaria, caralho Acende o balozote E essa tá terrível BB7 Olha que é da hora Pegar as piranha Depois aí já era fora Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E eu sou o P7 Esse pique Esse pique Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca no chão Então vai com a banda em cima Arrasta a tchaca no chão Arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta que rebenta de pato botando nela Na tchereca dela Bota, 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 bota Ei, tchereca dê Essa originalidade da puta Acende o balozote E essa tá terrível BB7 Olha que é da hora Pegar as piranha Depois aí já era fora Bota, 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 bota Minha escolha original Tá tipo Ana Maria Braga, cachorro Eu sou mais você Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pesado Aí novinha, tu nunca vai esquecer Guarda esse nome dentro da tua xareca Tá ligado? Guarda esse nome dentro do teu cozinho Tá ligado? Ela foi lá em casa Bebeu, perdeu a linha Deu a perereca Engobro na suficinha Ela foi lá em casa Bebeu, perdeu a linha Deu a perereca Engobro na suficinha Deu a perereca Engobro na suficinha Deu a perereca Engobro na suficinha Sete do DJ lá Tá daquele jeito Piranha mostrando a xota Piranha mostrando o peito Piranha É muita putaria, cê é louco? Piranha mostrando a xota Piranha mostrando o peito 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 É POC, POC no teu grilô Fica tranquilo de jeito maneiro Fica tranquilo de jeito maneiro POC no teu grilô Já vamo fazer um bagulho que eu já vamo botar o nome de Elan no barato já Aí Elan, é das putas da comunidade, quem toca o Megatron é ele, tá? O resto tá falando aí, mas não tem nada a ver, tá? Tá ligado, né? Quem te bota é eu, quem te come é eu Resumindo puta, hoje o meu piru é teu Quem te bota é eu, quem te come é o caralho Resumindo puta, hoje o meu piru é teu Resumindo puta, hoje o meu piru é teu Quem te bota é eu, quem te come é o caralho Resumindo puta, hoje o meu piru é teu Resumindo puta, hoje o meu piru é teu Ritmo favelão, ritmo Mandela Ritmo favelão, ritmo Mandela Ritmo favelão, ritmo Mandela Ritmo favelão, ritmo Mandela Ela se revela e já era Raspa na pererefa, desce raspa na pererefa No baile do Elan, só cola a mina sapeca Chega jogando a xereca Chega jogando a xereca No baile do Elan, só cola a mina sapeca No baile do Elan, só cola a mina sapeca Chega jogando a xereca Chega jogando a xereca Chega jogando a xereca Chega jogando a xereca Tava nem aguentando, tava mortinha já, tá ligado? Vai ficar mortinha 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 Ela senta travando a buceta Ela é cindigna no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha Pô no zigão que te deixa ter guia Petra é sangue trinta pirocada que acaba Tu nunca topa o sentinha Ela joga rabeda com força Bomba no avião eu te falo legal Sou calibal, calibal, calibal Carrebenta essa bunda no sexo anal Sou calibal, sou calibal Carrebenta essa bunda no sexo anal Sou calibal, sou calibal Carrebenta essa bunda no sexo anal Tô empurrando o botão e socando Você senta e na boca de beijinho Tô empurrando o botão e socando Você senta e na boca de beijinho Perto nessa rua que eu te falo legal Mano zigão que te pega fatal Sou calibal, calibal, calibal Carrebentando a bunda, não sei o que isso não Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha menina Reflexionando a xota Por cima da minha pica Piranha bandida, safada escondida Brota aqui no baile que vai tomando pica Piranha bandida, safada escondida Brota no baile hoje que tu toma É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Ela senta travando a buceta Ela é cindigna, não sei o que isso não Ela é perfeita usando a boquinha Pô no zigão que te deixa ter guia Petra e sangue, trinta, pirocada, guiaca, batu, nunca topa o cê tia Ela joga a rabida com força Vamos no avião, te falo legal Sou calibal, calibal, calibal Carrebenta essa bunda, não sei o que isso não Sou calibal, sou calibal Carrebenta essa bunda, não sei o que isso não Sou calibal, calibal Carrebenta essa bunda, não sei o que isso não Sou calibal, calibal Carrebenta essa bunda, não sei o que isso não Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica vai jogando a xota Reflexionando a xota Por cima da minha pica Piranha bandida, safada escondida Brota aqui no baile que vai tomando pica Piranha bandida, safada escondida Brota no baile hoje que toma Puta tudo, puta é tudo, puta é tudo, puta é tudo, puta tudo, puta é tudo, puta é tudo, puta, é tudo Isso é esse de novo Aí você gosta, né já e a você gosta, né Pesado